O World Bike Tour está de regresso a Lisboa no dia 5 de agosto. Pelo segundo ano consecutivo, a Capital recebe mais uma edição da prova de cicloturismo, que deverá contar com cerca de 4 mil participantes. Um passeio que começa junto ao Besteiro dos Jerónimos e termina no Terreiro do Passo. Lisboa tem cada vez mais pedalada. Acho que isto é ver-se todos os dias nas ruas, cada vez há mais pessoas a andar de bicicleta e um evento desta natureza promove ainda mais essa utilização. É verdade que é um evento que é na cidade de Lisboa, que Lisboa abraça e promove e temos muito gosto de que aqui seja, mas vale a pena destacar também a função capital que Lisboa assume aqui porque este não é um evento de Lisboa, é um evento de uma região, é um evento de um país, estas 4 mil pessoas que vêm, vêm do país todo e cada vez mais é isso também que Lisboa deve fazer, afirmar estes valores do uso da bicicleta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto